Para você que nos acompanha, nós estamos aqui com a telespectadora do programa Juino Urgente porque chegou o grande dia. Como nós vínhamos anunciando já na televisão, a Cristina Eleutera estava fazendo uma rifa para o custeio de seu tratamento. Ela vai explicar mais ou menos como que foi, como que foi as vendas. Cristina, diz aí para nós. Graças a Deus, graças à população de juinense, consegui vender tudo. E com esse dinheiro que deu, deu valor para mim pagar uma cirurgia lá em Cuiabá. Mas eu indo no médico, ele falou que eu não posso fazer a cirurgia por enquanto porque estou acima do peso. E eu fazer a cirurgia é muito risco de morte. Ele pediu para eu chegar nos 170 quilos a 100 quilos para eu fazer a cirurgia para eu continuar no emagrecimento que eu estou fazendo e fazer a bariátrica, possível a bariátrica. E agora, Cristina, então você vai continuar o seu tratamento para conseguir, então, a sua possível cirurgia. Sim, vou continuar, né? Porque eu fui para Cuiabá domingo, né? Porque era para ter feito o solteio na sexta-feira, no domingo passado. Não deu porque eu fui para Cuiabá. Eu voltei terça-feira, fui no médico semana passada. E agora, na semana que vem, eu vou de novo no médico em Cuiabá, de novo. Continuar o meu tratamento para o emagrecimento. E a tarde, a cirurgia bariátrica, a vez eu consigo. E agora, Cristina, esta rifa, ela teve como primeiro lugar um cuidado especial um dia no Salão Mauro Estandaniel. No segundo prêmio, um kit de shampoo, condicionador e máscara do Boticário. Em terceiro lugar, uma panela de pressão. Em quarto lugar, o 100 reais em dinheiro. E quinto lugar, que era um prêmio surpresa, também foi 100 reais em dinheiro. Tudo isso graças também à ajuda da população. Sim, ajuda a população, né? Que me doaram, né? Agora aqui à frente nós, como vocês podem ver, estão os cupons. Certo? E a gente vai começar a realizar o sorteio. Segura aí, Cristina. Você pode ver, ergue as suas mãos, mostre que suas mãos estão limpas. E vamos ver quem vai ser o primeiro ganhador ou a ganhadora do primeiro prêmio, que é um cuidado especial no Salão Mauro Estandaniel. Cristina, pode pegar aí para a gente ver quem que vai ser. Mistura bem. Mistura bem. Mistura bem. Vamos ver quem que vai ganhar o primeiro prêmio. Graças a Deus vendeu bem, né, Cristina? Lucas Rezende, linha 4. Lucas Rezende, da linha 4. Lucas, parabéns. Obrigado por comprar um número aqui para o auxílio do tratamento da Cristina. Cristina, você foi o ganhador do cuidado do Mauro Estandaniel, um excelente profissional aqui no nosso município. E pode, a Cristina vai estar entrando em contato com você para estar agendando e dando procedência aí nos trabalhos. Agora vamos ao segundo prêmio, um kit shampoo e condicionador. Vamos ver quem vai ser o ganhador ou a ganhadora. Lembrando, pessoal, que essa rifa vendida foi em prol do tratamento da Cristina. Vamos ver quem que ganhou. Zélia. Zélia. Zélia, não colocou o endereço, mas o telefone está aqui, final 3387. Parabéns, Zélia. Você acaba de ganhar um kit shampoo e condicionador e juntamente com uma máscara também do O Boticário. Agora nós vamos ver quem vai ganhar uma panela de pressão, Cristina. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda de uma panela de pressão. Então, quem será que vai ganhar? Muita gente comprou, né, Cristina? Graças a Deus, bastante. Seis, setecentos números. Setecentos números aqui, pessoal. Cristina está mexendo. Vamos ver. Quem que foi, Cristina? Tereza, módulo seis. A Tereza do módulo seis. Telefone, é? O final? 0864. Essa você conhece, Cristina? Conheço. Conhece. Que maravilha, que maravilha. Vamos ver agora quem é, quem que vai ganhar o quarto prêmio, que é cem reais em dinheiro. Mexe aí. Vamos ver quem vai ser o sortudo desses cem reais, viu, Cristina? Vamos ver. Todo mundo estava do olho, eu não sei, hein? Todo mundo? Todo mundo. Então, vamos lá? Quem é? Catiane Lima. Catiane Lima. Mora na fazenda Rio Vermelho. Telefone, o final dela é 4995. Parabéns, Catiane. E obrigado por comprar e ajudar a Cristina. E agora, o último prêmio, que também é cem reais em dinheiro. Esse prêmio era surpresa. Quem será que vai ganhar, hein? Muita gente, né, Cristina? Muitos. Muita gente, muita gente. Mistura bem, mistura bem. É o último, né? É o último. Olha só! Vamos ver quem é? De trás aí, quem é? Marcelo. Marcelo. Da quaresma. Marcelo da quaresma. Aqui ele colocou o BR somente. O final 1692. Eu agradeço, né, a todos, né, que têm que comprado. E a todos que têm me ajudado a vender também. E me divulgando. Agradeço a todos, né? E quem continua me ajudando, eu continuo no tratamento. Porque tem que chegar até a bariátrica, né? E continuo me enxergando. Porque no valor da bariátrica, é 26 mil. E eu não estou podendo trabalhar, porque eu não consigo me mexer direito. Nem como eu venho andar direito, porque dói muito. E a dor, Sara, só com cirurgia mesmo. Muito obrigado a todos que participaram desta ação Entre Amigos. Foram muitas pessoas que participaram, graças a Deus. E aqui estão os cinco sortudos. A Cristina vai estar entrando em contato com cada um de vocês. E obrigado também a todos que participaram com as premiações.